Bom dia, boa tarde, meus amores deste canal, que não é o canal Uauau, é o canal Cléo Loyola Eu Sou Mãe. Muito bom dia pra vocês, muito boa tarde, muito boa noite nesse sábado extrafortex, que eu amanheci cheio de energia positiva, né? Mas poucos cabelos aqui, não é igual ontem, que eu tava bastante assim, pra trás, né? Pra trás, decepcionada, depois de você dar muita credibilidade à pessoa, você sempre tá ali perto pra dar força, você defender, né? Que eu fui uma das maiores defensoras sempre da Zilu, enfim, não perdi a admiração por ela, não perdi o amor, mesmo ela tendo me bloqueado no Instagram dela. Sem eu ter feito nada, né? Mas, enfim, meus amores, vamos relembrar aqui de Judas, né? Ele andava com Jesus, e ele foi quem traiu Jesus, e eu nem andava com a Zilu já tem muito tempo. Mas, enfim, meu povo, tem uma mosca aqui, eu já banhei hoje lá, não tô entendendo, não? Vamos que vamos que a vida continua. A Bíblia diz, maldito homem que confia no outro homem na força do seu braço, né? Na força do braço do homem, que possa te dar um elogio, que possa te dar alguma coisa em algo, mas você sempre tem que acreditar que é um Deus que realmente ele cuida de você. E o ser humano, infelizmente, o bicho, o bicho, ele é muito ingrato, né? Muito ingrato. E pra mim ela é uma mulher muito ingrata, depois de tudo que eu fiz por ela em rede social. Mas a ingratidão tá no sangue, na verdade. Beijo pra todos vocês aí no dia de hoje. Ontem eu fiquei muito, assim, chocada com o que essa mulher fez comigo. Muito entristecida, de coração. Mas, enfim, dessa vida a gente pode esperar tudo e de quem menos a gente espera que venha acontecer. Até agora eu não entendi nem o porquê. Gente, vambora falar aí do Jair Bolsonaro, né? E aí de Chiqueira Júnior. Eu achei que era de Jurek. Chiqueira Júnior, né? E aí foi criticar o Jair Bolsonaro, gente. Esse povo é muito doido. Dependente de você não gostar do presidente Jair Bolsonaro. Ele é um ser humano, está internado, está passando por dificuldades aí. E o povo não deixa de debochar da cara das outras pessoas, mesmo em cima aí de uma cama de hospital, né, gente? Bora falar sobre isso agora. Pra você que tá chegando agora nesse canal, eu já peço que você se inscreva aí e deixe o like. O drive, o Nike. Vamos ser amiga, Claloiola. Te dou cremes, tênis, algumas coisas, já que você não é mais amiga da ex do meu atual. Vem, Claloiola, pro meu lado, vem. Gente, se inscreva no canal, atinhe o sininho. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber diretamente no cagadouro. Agora, vai falar ainda, cagadouro, closet, reflex. Vai me humilhar ainda mais, depois de você ser humilhada? Milha, vai, Claloiola. Gente, aonde você estiver. E não deixa de deixar aquele joinha pra gente, não, Fortex. Gente, se inscreva aí no canal Cléo Fofoqueira, gente. Tá, ó, muitas revelações ali. Tremendas, tremendas mesmo, que vocês vão ficar assim, ó, de queixo caído. Também tem o canal de humor. O canal de humor tá bombando, hein, gente? De humor tá bombando. E hoje eu vou fazer um vídeo Fortex lá, junto com o Rony Clay, já que hoje ele tá em casa, né? Vou colocar o link aqui também do canal de humor. Bora pra lá. Correr pra lá, pra dar muita gargalhada. Gente, bora falar aí, né, do Siqueira Júnior, que causa muita polêmica nas redes sociais. A última foi pra acabar todos os piquis de Goiás, né? Ainda bem que os piquis nunca o acabam. Deixa de ser frouxo. Foi o que ele falou pro presidente Jair Bolsonaro. Vocês não têm ideia da provocação que esse cara fez aí nessa quinta-feira, sexta-feira, e tá soltando sempre o verbo, né? Deixa de ser frouxo. Diz Siqueira Júnior, entrada ao vivo com Bolsonaro no hospital. Gente, que babado é isso, né? No programa Alerta Geral, na Rede Record, TV contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, sem partido. Na noite de quinta-feira, dia 15, Siqueira Júnior, apresentador do jornalístico, fez um link ao vivo com o público, que precisou ser internado o Jair Bolsonaro, que vocês já sabem, em São Paulo, na quarta-feira, após sentir dores abdominais. Amigo pessoal de Bolsonaro, Siqueira usou um bom humor. Para falar agora, diz que é bom humor, né? Depois de tanta coisa que ele aprontou, não é verdade? Esse Siqueira Júnior ninguém merece. Usou um bom humor para falar sobre o estado de saúde dele. Vou falar com o senhor, de maneira que eu gosto, de maneira que o senhor fala com as outras pessoas. Me perdoe, vamos deixar de mimimi. Que ele diz que o Jair Bolsonaro diz muito isso para as pessoas, porque as pessoas estão doentes, né? Vamos deixar de mimimi. Levanta logo daí. O senhor é um atleta. Deixa de ser frouxo. Fica aí fazendo manha. Está de atestado? Questionou, né? O Jair Bolsonaro aí, que sempre gosta de ficar lá para o povo, quando está sofrendo, quando está doente, quando está passando por certas dificuldades. O povo deixa de mimimi. E ele chamou aí o Jair Bolsonaro de frouxo. Você acha que ele é frouxo, gente? Vou estar passando por uma situação dessa? Na sequência, o presidente do Brasil olhou e deu risada. Estou melhor agora, depois que comecei a falar com você. Afirmou, ao aparecer acompanhado pelo seu médico, Antônio Luiz Macedo. Quero agradecer pela consideração com esse velho e com o nosso público brasileiro, conservador patriota. Eu sei que o comunicado, gente, você já sabe aí que Jair Bolsonaro foi diagnosticado com problema do intestino, foi entubado, que ele realmente ainda está no hospital. E muita gente aí está orando para que Jair Bolsonaro morra. Porque disse que tem várias profecias que ele vai descer a sepultura. Eu não consigo entender uma coisa. O mesmo povo que orou, que chamou ele de Messias, de Deus, que ele iria mudar a nação do Brasil, é o mesmo povo que agora amaldiçoa Jair Bolsonaro. E vem aí Siqueira Júnior, né? Que para mim ele não tem bom humor nenhum, tá? Porque ele fala muita coisa besta, que sem necessidade e sem para poder melhorar o nosso mental cada dia. Mas chamou aí o presidente de vroxo. E ainda disse para ele, para de mimimi. Tipo, não é isso que você fala com as pessoas que estão doentes. Não é isso que você fala com o povo que está passando fome. Não é isso que você fala quando as pessoas realmente estão precisando da sua ajuda, que eles vivem de mimimi. Então é agora a sua hora, presidente Jair Bolsonaro, de parar de mimimi, levantar, já que você é um atleta. A gente não vai ter esse final de semana um show de Jair Bolsonaro, né? Que até que eu gosto muito de ver, acho até legal com aquele monte de moto, né? Os motoqueiros ali e tudo mais, as passeatas, né? Enquanto o povo aí está passando fome, enquanto o povo praticamente não tem médico nos hospitais. Aonde o povo está gritando e pedindo socorro. Não só para o presidente Jair Bolsonaro, mas para todos aqueles que estão sentados nas cadeiras parlamentares do nosso Brasil. Gente, o que vocês acharam aí do Xureque? É do Siqueira Júnior, né? Parece que ele perdeu um monte de patrocínio depois que ele foi falar da classe de LBT, né? Que realmente foi para acabar os piquis de Goiás, a falta de respeito com o ser humano. Cada um decide o que quer ser e quem somos nós para fazer críticas, igual ele fez, terrível. Desde a primeira vez que eu vi esse Siqueira Júnior, eu nunca gostei muito dele, sabe gente? Eu acho que ele fala muita bobeira, principalmente, para atingir, para agredir as outras pessoas. Deixa o like, deixa o trife, deixa o like no dia de hoje. Vamos para o canal Cléo Fofoqueira e meu canal de humor também? Hoje tem! Hoje é sabadex! Também Evil Música